António Rodrigues, o presidente da Federação Cabo Verdeana de Volei, foi eleito como um dos sete elementos do gabinete executivo da Confederação Africana de Volei. Ele conseguiu um número recorde de votos junto dos vice-presidentes. A reunião da Confederação aconteceu em Marrakech, em Marrocos. O Congresso da Confederação Africana de Volei, realizado entre os dias de 7 e 18 de agosto, em Marrakech, Marrocos, teve entre os pontos da ordem do dia a eleição do gabinete executivo para um novo ciclo olímpico. A Olimpíada de Los Angeles já está em marcha e são precisos novos líderes para preparar a participação do volei-bol africano nos próximos Jogos Olímpicos. Entre os sete eleitos do novo gabinete executivo, destaque para a eleição de António Rodrigues, presidente da Federação Cabo Verdeana de Volei. Rodrigues, que lidera o volei-bol cabo-verdeano há mais de duas décadas, recebeu 41 votos dos 53 países que compõem a Confederação. Um recorde nunca antes alcançado que deixou António Rodrigues muito satisfeito. Nesse Congresso, o que é que eu posso ficar extremamente satisfeito, que é superior ao todo o trabalho que eu fiz durante esse ciclo olímpico, é que eu bati o recorte nunca antes atingido qualquer vice-presidente. Eu tive 41 votos em 53 países, nunca tinha sido batido. Quando eu estive a falar com os meus colegas, eles estavam espantados, porque normalmente com um cabareano, que vem lá de Cabo Verde, ter 41 países com ele, é fruto do trabalho que eu tenho vindo a fazer aqui na África. A África ficou pequeno para António Rodrigues, que almeja trabalhar agora a nível mundial no que se refere ao beach volley. Sente que tem todo o apoio do continente e quer dar o salto. Toda a estrutura da Confederação Africana de Voleibol vai se reunir, onde vão ser distribuídas as tarefas, as taxas de cada um, para o próximo ciclo límpico. Eu quero candidatar para o beach volley a nível mundial mesmo. Por exemplo, do continente agora, vou candidatar para o nível mundial. Porque as minhas inspirações não param por aqui, eu tenho inspirações grandes, eu tenho todo o suporte do meu continente, tenho bons contactos também a nível mundial. Nunca se sabe, vou tentar. Rodrigues, que vai continuar a frente dos destinos do vóleibol cabo-verdeano, diz que a sua aposta é em equipamentos modernos para o vóleibol indoor e que, para o novo ciclo olímpico, quer realizar provas continentais em Cabo Verde. Eu consegui trazer para Cabo Verde, já está em Cabo Verde, os materiais mais modernos de prática do vóleibol indoor. Já tenho em Cabo Verde, eu já disse para o Dr. José Eduardo, que é o presidente do Instituto de Esportes e da Juventude de Cabo Verde, eu trouxe um par de postos, protetores de postos, antenas, varetas, redes, câmaras para jogar o vóleibol ao mais alto nível. São os materiais do último grito que nós pretendemos colocar aí no Vava Duarte, como se sabe, o Vava Duarte vai passar por algumas intervenções que vão ser dadas pelo governo. Já nesse processo impolímpico, as nossas diretivas é de participar e entrar em condições, em provas, candidatar mesmo e organizar provas em Cabo Verde. Por isso, nós estamos a investir, a trazer materiais, então aqui vamos lançar a candidatura. Depois de liderar a direção da Comissão Africana de Vóleibol de Praia, António Rodrigues quer voar de Santo Antão para o mundo e o continente africano é a plataforma de lançamento para o sonho de ser líder mundial de vóleibol.